Antes de você, meu sobrenome era sofrimento Morei no fundo do poço um longo tempo No desespero de ser amado por alguém Até você aparecer me dando motivos pra querer viver Sem usar uma palavra me fez perceber Que o amor que eu preciso tá em você Ele não liga se tem um dinheiro pra oferecer O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, se eu conto um segredo ele tá bem guardado O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, sempre que tô precisando ele tá aqui do meu lado Todo dia aprendo com você Até você aparecer me dando motivos pra querer viver Sem usar uma palavra me fez perceber Que o amor que eu preciso tá em você E ele não liga se tem um dinheiro pra oferecer O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, se eu conto um segredo ele tá bem guardado O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, sempre que tô precisando ele tá aqui do meu lado O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, se eu conto um segredo ele tá bem guardado O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, sempre que tô precisando ele tá aqui do meu lado Todo dia aprendo com você O que é ser amigo Essa é pra você Todo dia aprendo com você O que é ser amigo Essa é pra você Amém